Música Presidente da República José Ramos Horta e a Quarta Né participa em Sorumoto Alto Nível e organiza o Centro Internacional Nizami Gansavi o tema Arefali Bafuturo e o diafali multilateralismo. Sorumoto Né, nesta parte, a Assembleia Federal de Nações Unidas Nian, Badala Ritunurre Simualo e em Nova Iorque, Estados Unidos-América. Onde é de São, a Uxê Educares e a Harvard Club, clube da Universidade de Harvard, na Avenida Nova Iorque, ou a Think Tank, boa tira, ou se a Azerbaijão, o líder é o Iwen, é a parte, mas é a Tocida, ex-presidente, ex-primeiro-ministro, e hoje, a Uxê Nessa Keynote, o tema, quando vai multilateralismo, e o colher de Liu, quando vai ideias, quando vai reforma, conselho de segurança, também, o tema, agora, o derrame e o mundo, o presidente Biden, o presidente Lula, o colher de Biden, e o entender, a intervenção, o foco, o liu, a reforma, conselho de segurança. Há um discurso, dia 21, e a plenária, o nosso ecolhe, a Biden. Centro Internacional Nizami Gansavi, da Organização Internacional Idenébene Sede, e a Baku, a Azerbaijão. Centro Idené, organiza o Fórum Global Karatina, onde a liberdade, o chefe-estado, no governo, Hamutuk Atos Hatresin, líder, o russi setor privado, laureado Nobel da Paz, no Sociedade Civil. Há Ruhu Siti, na Rio Rua, Sandro Reis em Rua, Centro Idené, organiza o encontro, no Missão Alto Nível, Ratnulu e a Europa, Estados Unidos e América, Oriente Médio, no China, onde resolve o problema regional, no Global Sira. Bem-vindo a Semenes, Jemen.